Música O som do alfadado, ao mar do outro lado, a bruxa e chora Memória fechal, virando na pluma da branca espuma Pra encantar no carnaval, vai buscar O herói conheceu, que além do regelo não se abedrocou Com uma rainha tão só e carente, mulher ou serpente Que jurou o seu amor Na beira do nejo, nascia Lisboa, a nuca das boas E os seus menestés, na praia bravia, o sol escondia E o partilhão, que perdia a tarde parede Foi no balaio, um cunhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Foi no balaio, que amassa com carinho Que no caso eu passo um binho pra colheita festejar Foi no balaio, um cunhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Foi no balaio, que amassa com carinho Que no caso eu passo um binho pra colheita festejar A alma dos quadros, mil e uma noites Doces sabores, velho saber Sonho de sagres, foi a matramba Pergou o samba e faz entender Porto o grau, das lojas que revelam o passado Ao mostro de santos gravizados Que veio apontar no mar Que brilha sobre o sábio de Veracruz O bairro de afazema tem um luz O santo rosário, o povo de fé, de fé Pra cantar o quadro de jupano A culpa de jameia Tira a baiana, perfumada de alegria Que ao nido da tijuca, defunda o beijo Tira na roda, sai de mim o redado Que no caso eu vi a samba, faz o samba grano Tira a baiana, perfumada de alegria A culpa de jupano, defunda o beijo Tira na roda, sai de mim o redado Que no caso eu vi a samba, faz o samba grano O samba! O samba voltado A culpa de jupano, a culpa de jupano Que no caso eu vi a samba, viaja na rua Da birado da teba e tua Da recantar o carnaval A desmeja O o fai do samba, o o o no 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 Que na largura e na guardida do c... Ô maria, iria tú , sol ideia Que a estrela quer, brilha do seu peço Brilha do seu abrir 안irlinho o dentro Assim é o sol A linda das boas 漂亮ia de alegria Põe no balaio, um punhado de magia, pra divindades que batiam o lugar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Põe no balaio, um punhado de magia, pra divindades que batiam o lugar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Nada do caso, vinho para o rosto, dois sabores, velho sangue, joia de magia, pra divindades que batiam o lugar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Põe no balaio e a nossa companhia, que eu faço vinho pra poder dar desejar. Tá com o mundo assistindo Amém tudo antes Eu vejo isso O Senhor É o Senhor Me chamar O senhor papadão O mal de o lado A festa da história Até meu coração O meu anjo na truma Até a desculpa É a cor da maná na água Vai marcar O Senhor O Senhor Eu vejo isso Amém. 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 Amém.